Música Após dois anos sem eventos presenciais, a Revista Rural está de volta. Reunindo a Nata do Agro Negócio para entregar o prêmio Top List Top Rural. Mais uma vez, as principais empresas do setor se reuniram em São Paulo para prestigiar a pesquisa realizada pela Revista Rural, tomando todos os cuidados impostos pela pandemia, a publicação rendeu suas homenagens às marcas e produtos preferidos do produtor rural. É uma grande satisfação ganhar mais esse prêmio com a marca Evolmec, é uma marca de mais de 40 anos, que veio para mudar a pecuária, então é uma marca que inaugurou o segmento de endectocidas nesse mercado e com certeza é uma grande satisfação sempre ganhar prêmios, e ainda mais uma marca de 40 anos ser lembrada e relembrada pelos pecuaristas, mostra que o nosso trabalho e a marca vem trazendo benefícios e agregando valor ao negócio do pecuarista. A gente gosta muito desse reconhecimento, especialmente porque ele vem por parte dos leitores da Revista Rural, dos produtores, que é o que de fato a gente sempre olha em busca das soluções, das estratégias e também de como a gente leva o nosso portfólio. E além disso, esse é um reconhecimento também do nosso trabalho, o que a nossa equipe está gerando ali de soluções no dia a dia para o produtor pelo Brasil afora. A gente tem uma equipe amplamente distribuída e a gente vê que isso de fato está chegando ali na ponta final com esse reconhecimento. É o resultado de um trabalho. Já temos 20 anos de mercado, então isso é uma coroação de um trabalho que a gente tenta manter uma qualidade e atender bem aos nossos clientes. É uma honra receber essa premiação. Para nós, Vetoquinol, é uma honra estar aqui presente, podendo receber e representando todo o time que está no campo fazendo um trabalho fantástico e ajudando a melhorar a produtividade e a performance e a qualidade de vida dos animais. Eu vejo a Matsuda como uma grande contribuinte para o Brasil se tornar hoje o maior exportador mundial de carne bovina. Ao contrário de muitos setores da economia, o agronegócio vem se mantendo firme e com boas perspectivas para o futuro. É um momento fantástico, não vamos fugir disso. Já a partir de agosto de 2020 para frente foi um momento espetacular para a indústria das maquinárias agrícolas e para a agricultura em particular. Eu acho que inclusive foi uma tormenta perfeita, porque teve um momento onde o dólar ajudou, porque foi muito para cima. Os preços dos commodities, especialmente soja e milho, foram lá para o céu. E a necessidade da produção brasileira para o mundo externo. Então, digamos, todos os fatores se juntaram para fazer essa tormenta perfeita para o agro-brasileiro. O agronegócio está dando uma resposta para o mundo, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos uma das principais alavancas da economia brasileira, o agronegócio. E tem, mesmo com a pandemia que a gente passou, tem conseguido superar todas as barreiras e ser um ícone de desenvolvimento e crescimento. E a gente faz parte disso também com muito orgulho. O mercado está bom, o agro há alguns anos está sendo o vetor da economia do nosso país. A gente sabe disso, embora esse ano a gente está tendo as secas, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Mato Grosso do Sul, tem essa preocupação na produção de soja e milho. Tem a questão também dos insumos, o custo do produtor rural tem aumentado. A gente está atento a esse movimento. Mas a gente sabe que, apesar disso, o agro vai continuar sendo esse ano o vetor da nossa economia. E temos um otimismo aí com cautela, é verdade, em função de todos esses elementos que eu trouxe aqui, mas estamos otimistas com o mercado. A gente está passando por um momento muito importante no agro. A gente teve os anos de 2020 e 2021 muito promissores, uma procura enorme. A gente está vendo os pecuaristas muito entusiasmados com o momento. E a gente está crescendo para poder atender toda essa demanda que estamos tendo nesse ano. Então é bastante importante todo esse momento do agro no país. A volta dos eventos presenciais, como o Show Rural Copavel semana passada, deu um novo ânimo ao sedor e indicou uma retomada mais forte dos negócios. O Show Rural foi surpreendente ao público, ou seja, nós tivemos um ótimo público, surpreendeu de todas as formas, um público mais seleto. Normalmente lá ia muita família, ou seja, da criancinha ao vovô. Dessa vez a gente não viu mais pessoas que vão decidir, a criança e o vovô ficam em casa. Mas deu um público muito bom e também o volume de negócios surpreendeu. O agro é muito isso, é muita relação, é muita proximidade. A gente precisa estar perto do cliente, precisa estar perto do mercado. Além do tradicional top list, a Rural concedeu também o prêmio Top Rural, uma homenagem às principais ações de marketing realizadas pelas empresas que atuam no setor. O desafio da pecuária responsável surgiu durante o ano passado, onde nós da Fibro estamos muito atentos ao olhar dos consumidores que estão querendo cada vez mais uma carne de qualidade e pensando nisso através de uma produção responsável. E acompanhando todas essas tendências, nós idealizamos um movimento que chama Pecuária Responsável. E este movimento tem diversos pilares e um deles é o bem-estar animal, onde nós focamos esse projeto que chama Desafio da Pecuária Responsável, neste primeiro pilar que é o bem-estar animal. O programa Gado de Leite é levar soluções para o produtor de leite, ou seja, quais são os problemas, as infecções, o que afeta realmente toda a produção dele e como nós podemos ajudar. Então levar um pacote de soluções, desde a farmácia na fazenda, que são tratamento das infecções, tratamento dos bezerreiros, até as nossas soluções de reprodução e solução genética. Então é um pacote completo que a gente leva para o produtor pensando em atendê-lo em todas as fases e aumentando a produtividade. Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de promover as empresas, a gente promover marcas, na verdade a gente tem que dar um passo atrás e buscar perspectiva do mercado consumidor, olhar para o nosso cliente. O digital ele traz escala, o digital ele traz comunicação em velocidade, atualização rápida. Quem de nós nunca digitou no Google para tirar uma dúvida? A gente faz isso quase que diariamente. Então, essa é uma tendência do mercado, ou seja, ser rápido, ter escala, se comunicar em tempo real. Legenda Adriana Zanotto